Nesse vídeo que a gente vai fazer é o commit do nosso componente subtitle, já para criar o hábito, é só o rolê do hábito ali, já para acostumar e também já para atualizar também o nosso projeto em produção, para mandar no WhatsApp da galera, fechou? Então bora lá, partiu aqui. Então dentro aqui do nosso terminal, eu vou dar um git status, um git add, ponto para comitar tudo, aí você dá outro git status aqui para dar aquela verificada, já vai o componente para o próximo, que é exatamente o componente que a gente criou, mais a índex que a gente mudou, é só isso. Então git commit, nesse git commit eu vou dar "-m", entre aspas, e vou mandar aqui um rolê legal. Que rolê legal? Que a gente criou, create the subtitle component. Então foi isso que a gente fez. Vou dar um enter, vou dar um git status e vou dar um git push aqui da felicidade. Coloco o nosso nome de usuário, opa, não é o marco bruno dev, aqui é o marco bruno live, que eu estou usando no curso, mas lembra que o meu usuário é marco bruno dev, beleza? Oficial. Esse aqui eu fiz só para realmente ensinar o curso e criei o usuário do zero para gravar bonitinho o vídeo. Estou usando ele até o final, vamos usar ele até o final. Git status, pronto. Agora sim, se eu der uma olhada talvez lá a versão de produção, que é a segunda aba aqui, em produção talvez já tenha ido, ainda não foi. Mas vamos dar uma olhada no GitHub, né? Então marco bruno live e vou dar um enter. Está esse conteúdo aqui, vamos ver se vai legal. Está aqui ó, create the component, the subtitle component. Então já foi criado, está vendo? Então já está lá, é só o tempinho para atualizar, que demora um pouquinho aqui mesmo, é normal. Vê se quando demora, mas depois vai estar atualizado aí. Top? Então é isso que eu queria fazer nesse vídeo, valeu, obrigado e bora para o próximo.